Tem um furacão vindo pra Orlando, na verdade vindo aqui pra região da Flórida e hoje é 24 horas, um dia antes do furacão passar então vamos começar os preparativos e arrumar a vida pra gente não passar nenhuma necessidade enquanto o furacão estiver aqui e eu tenho algumas coisas pra poder fazer hoje a primeira delas é a gente checar se tem comida aqui em casa e o que a gente vai precisar comprar, montar uma lista de compra e no supermercado eu já vi alguns stories de alguns amigos meus falando que a situação tá bem crítica toda vez que anuncia furacão aqui na Flórida é assim todo mundo corre pro supermercado, compra tudo e não sobra nada e por último eu tenho algumas coisas do dia a dia pra poder fazer a gente vai trabalhar de casa nos próximos dois dias então eu tenho que adiantar algumas coisas pra eu conseguir fazer as outras e se você ainda não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e se você não é inscrito, se caiu de paraquedas, já se inscreve agora deixa o like no vídeo porque a gente tá junto nessa agora você tá junto com a gente e nesse momento eu estou trabalhando porque por causa do furacão, muitos e-mails de um dos nossos clientes eles começaram a receber muito e-mail, muita resposta e muitos desses e-mails estavam caindo na caixa de spam por causa da assinatura no e-mail como assim, Lorenzo? por exemplo, isso daqui é um e-mail, tá vendo que tem uma assinatura aqui? essa assinatura, ela tava sendo construída em um terceiro, em um programa terceirizado e aí por causa disso, os e-mails estavam caindo na caixa de spam mas por causa do furacão, como é uma empresa de seguro eles estão recebendo muito e-mail, muita gente mandando mensagem, muita gente entrando em contato então eu precisei resolver isso aqui rapidinho e eu tô tendo que atualizar de todo mundo da empresa ou seja, eles têm aproximadamente uns 30, 40 funcionários e eu tenho que adicionar e consertar a assinatura do e-mail de cada um deles mas a gente resolve isso aqui rápido criei ali no Canva um template aí eu tô só vendo aqui, atualizando e enviando pra pessoa pego o próximo, atualizo ali e envio pra pessoa tá dando certo e dá uma olhada só, acabei de receber uma mensagem da faculdade falando que amanhã vai estar fechado o campus por causa do Hurricane Idália que é o nome desse furacão agora cafezinho pronto gostoso, esse aqui é bom, bom demais, sério e agora eu terminei ali aquilo que eu tava fazendo do trabalho graças a Deus ainda tem algumas assinaturas aos poucos pra ir fazendo de e-mail mas vai dar certo, vai dar certo e agora eu quero dar uma olhada na comida que tá faltando aqui em casa pra eu já poder preparar pra gente poder comprar no supermercado abrindo a dispensa eu acredito que o que a gente vai precisar comprar é arroz porque tá literalmente acabando o arroz dura dois dias? dura dois dias mas eu vou estar no supermercado, né? a gente já compra arroz eu acho que a gente vai precisar comprar água também e tem mais alguma coisa, amor, pra comprar? pão de sal? pão de sal mas aí ela quer comprar pão de sal e mortadeira não é por causa do furacão não é por fazer um café da tarde, tá ligado? mas vai dar certo eu vou aproveitar também que eu vou ter que cortar cabelo e aí eu passo no supermercado compro tudo isso e depois é que o supermercado já tem padaria junto e aí depois eu aproveito e já corto essa juba aqui enquanto isso eu tô aproveitando aqui pra poder gravar uns criativos ó, a câmera tá aqui pronta cadê? ali ó os cafezinho pra quem não sabe, mano eu amo café esse aqui são os meus cafés especiais ó, campeão esse aqui também, ó primeiro lugar campeão café do Jacu não sei se vocês conhecem mas, pô, eu me amarro demais esse aqui, ó de Costa Rica, irmão esse aqui veio bonito, bonito mas é o seguinte todos esses criativos que eu tava gravando eles vão direto pro Instagram então, se você não me segue no Instagram segue agora lorenzofranco10 porque por lá eu tenho convicção se aqui você já tem entretenimento se diverte sorri por lá eu tenho convicção de que a sua vida vai ser transformada a gente tá iniciando também uma série de lives que vai começar agora provavelmente você tá vendo esse vídeo já tá tendo a série de lives então, corre no meu Instagram porque eu sou intencional em fazer com que a sua vida seja transformada e você ative isso daí que tá queimando dentro do seu coração acabei de chegar aqui no supermercado agora e eu vim no supermercado brasileiro achando, né que daria pra mostrar mais coisas pra vocês porém o supermercado tá bem tranquilo tá vazio o lugar lá de estacionar o estacionamento e aqui dentro também tá bem vazio tá bem suave parece que tem tudo não tá faltando nada nossa lista era bem fácil a gente ia pegar arroz vamos pegar isso aqui a verdade é que eu ainda tô aprendendo aí qual que é o melhor arroz qual que é a melhor comida a gente tá nesse estágio, né de dois meses de casado e aí normalmente a gente faz muita compra online né do supermercado mesmo e acaba não vindo no supermercado pra ver os tipos e qual é o melhor e qual a gente mais gosta mas vai dar certo normalmente o que costuma acabar bem rápido durante a época de furacão é papel higiênico e aqui tem de sobra então já sei onde vim caso venha outro furacão o cara também deve já ter ficado preparado já sabia que o furacão ia vir já pediu cinco vezes mais não sei como tava de manhã mas é porque as notícias também vão se atualizando né a cada uma hora duas horas e a gente vai vendo a direção que o furacão vai indo e agora já tá mais fraco pra poder chegar em Orlanda e o pessoal vai ficando mais tranquilo mais suave e e aí vai sobrando as coisas né não fica aquela doideira aquela correria então vocês conseguem ver aqui no corredor tipo assim tem tudo tem de tudo não tá faltando nada eu acho que também é muito porque furacão dessa vez é o primeiro furacão agora da temporada daqui a pouco começa a vir uns mais fortes e aí o pessoal vai ficando mais preocupado vai comprando com né bastante reserva já mas por agora tá tranquilo vocês estão vendo aí estão acompanhando não tem nada demais nada tão preocupante agora o lado do banho é o seguinte a gente veio aqui no supermercado né pra poder fazer a compra mostrar pra vocês e do lado do supermercado é onde corta o cabelo então ali é o supermercado e aqui é onde corta o cabelo do ladinho já mata dois em um meus amigos não sei se vocês estão me vendo espero que sim mas foi literalmente sair da barbearia e começou essa tempestade eu tô até gravando com o celular porque eu não levei a câmera pra dentro mano do nada do nada e pelo visto o tempo realmente fechou tudo tá chovendo muito e tá ventando muito eu não eu tomei um banho aqui agora eu não sei se vai dar pra vocês verem mas ó até o carro aqui ó abrir a porta foi o suficiente pra molhar olha isso aqui olha isso aqui tomei um banho agora vamos pra casa de banho tomado já e e é isso eu acho que começou começou que bom que a gente já fez as compras tava me esperando garoto olha a minha unha deixa eu ver olha só que linda pelo menos a sua unha eu posso ver o meu cabelo tá feio ainda eu nunca vi eu literalmente entrei na barbearia tava lindo eu filmei ainda tipo o céu tá azul aí eu fiquei 15, 20 minutos lá dentro quando eu saí eu dei tchau pro Diego na hora que eu saí eu olhei pro lado do nada o tempo fechou ficou preto do nada tava lindo do nada fechou o tempo e começou a chover muito 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 pronto passou toda noite choveu bastante aquela chuva que vocês viram ontem ela continuou durante toda a noite e choveu muito ventou muito fez muito barulho o pessoal até tirou ali da área da piscina dá pra vocês verem tirou as cadeiras e as mesas que costumam ficar ali todas saíram e é basicamente isso trouxe vocês aqui fora pra vocês poderem ver o tempo ele ainda tá bem fechado chuvoso deu uma pausa na vetania mas tá marcando que vai ventar mais ainda agora pela parte da tarde mas é basicamente isso não tem muito mais o que mostrar pra vocês eu nem tirei essas coisas aqui de fora ficaram tudo aqui tá bonito tá normal não aconteceu nada e meu amigo não foi só eu levantar aqui e mostrar pra vocês que começou a chover de novo e pelo visto tá começando a chover e a dar uma ventada também olha só eu não sei se vocês vão conseguir ver daí mas já tá pingando até aqui dentro já talvez pelo chão dá pra ver um pouquinho dos pingos tinha um cara correndo ali cara foi engraçado demais começou a chover no meio do caminho o cara veio deu um pique com o cachorro dele absurdo bom mas é isso aí eu acho que vai continuar desse jeito chovendo deixa eu até mostrar pra vocês como que tá a temperatura aqui em Orlando e como tá o mapa também do furacão então dá uma olhada só começou a chover já botou aqui chuva tá 29 graus mas estão vendo aqui tem um aviso que tem um furacão aqui perto e que ele vai parar só 6h30 da noite e lá embaixo mostra um pouquinho do mapa e aí dá pra ver que tem um temporal aqui onde eu tô tá vendo mas se a gente tirar o zoom a gente vê que o furacão mesmo ele tá um pouquinho longe já tá em outro estado já subiu bastante então a gente tá mais sossegado mas aí a preocupação mesmo vem aqui pra cima né e é basicamente isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não gostou deixa o like aí embaixo e aproveitando que essa chuva essa ventania toda tá chovendo tudo aqui dentro eu quero que você comenta assim ó o Lorenzo não sobreviveu ao furacão vamos causar nas pessoas que não assistem até o final que pulam o vídeo todo então comenta meu Deus o Lorenzo não sobreviveu não sobreviveu ao furacão coloca uns emoji de preocupação porque tô ficando tô ficando preocupado amigo eita pega eu acho que dá pra vocês verem ali ó deu uma intensificada forte olha ali na rua dá pra ver dá pra ver ó eu acho que aqui também dá pra ver um pouquinho se eu der um zoom é que é que é meio ruim né que tem uma tela e aí ela atrapalha quando vai dar zoom essas coisas mas ah aqui ó o chão meu amigo o chão deu pra perceber mas eu acho que é isso aí mesmo vou ficar com a chuva aqui e você fica com Deus um abraço no seu coração e te vejo no próximo vlog falou